Bom dia, meu nome é Inácio, tenho 36 anos, estou aqui na manifestação em favor do voto impresso porque eu sou do princípio de quem não deve não teme, transparência é um direito básico, só tem medo de transparência quem pensa em fazer alguma coisa errada. E o histórico internacional, o histórico que vem acontecendo no Brasil mostra que tem pessoas poderosas capazes de fazer isso. Ao favor da democracia é quando a vontade da maioria é prevalecida e respeitada. Por isso estamos aqui apoiando o voto impresso, pela dignidade do povo brasileiro, pela dignidade da sua vontade e respeito a nossa pátria.